Música Nicolás Maduro começou a viagem pelo sul da China e deve chegar a capital Pequim na próxima quarta-feira dia 13, onde fica até o dia 14. Xi Jinping recebeu o presidente da Venezuela em Tianzhen, que fica a mais de 2 mil quilômetros daqui da capital. Coincidentemente ou não, a agenda ocorre ao mesmo tempo do encontro do G20 no país vizinho, na Índia, quando o Brasil deve receber a presidência do Grupo das Maiores Economias do Mundo pelo próximo ano. O presidente da China decidiu enviar um representante para receber em seu país um líder isolado no cenário internacional. Analistas interpretam que neste ato, Xi Jinping deixa claro como vê o G20. A última visita de Maduro à China foi em 2018, quando assinaram 28 acordos de cooperação em áreas como tecnologia, finanças, infraestrutura e petróleo. Na época, Maduro descreveu a visita como histórica e muito bem sucedida. Pequim é um dos principais credores da Venezuela, que enfrenta uma crise econômica responsável por reduzir o produto interno bruto, PIB, em 80% no intervalo de 10 anos. Ontem, a vice-presidente da Venezuela, Delci Rodrigues, tratou de acordos econômicos e comerciais entre os dois países com o ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês, Wong Yi. Em nota, o ministério disse que as duas nações irmãs vão continuar a consolidar a relação diplomática ao mais alto nível. Rodrigues assinou documentos para o desenvolvimento de satélites de vários tipos e estudos em resposta às mudanças climáticas. A vice também se reuniu com a brasileira Dilma Rousseff, atual presidente do novo banco de desenvolvimento do grupo BRICS, do qual a Venezuela tem pretensões de ingressar.